Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal e eu estarei trazendo mais um vídeo de reação para vocês, beleza? Adoro! Coisas estranhas que já aconteceram comigo. Lá do canal do Skyrocks, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre para vocês verem as minhas eleições. É um vídeo que foi, inclusive, indicado pela Fundação SCP para eu assistir. Por isso eu estou aqui também com o meu uniforme, parte dele pelo menos, né? Parte do uniforme do Agente Negão, tá? Então bora ver juntos naquele mesmo esquema de sempre para vocês verem as minhas eleições, beleza? Com certeza. Então não vai deixando o seu like bem esperto para ajudar o negão, se inscreva no canal, ativa o sininho e se você é novo ou nova no canal. Sejam bem-vindos. Ai, que delícia. Reites, a poderosa Black Shark está aqui para vocês beijarem à vontade. Continuem aí sentadinhos me dando visualizações e vocês já sabem o esquema do canal. Vai nadar com o tubarão? Vem brincar comigo, vem. Eu acho que a coisa mais estranha que aconteceu comigo foi quando vocês me pediram para assistir Boku no Pico, mano. Olha a sensação estranha. Sem enrolação, você demora agora para o que interessa direto para o react, é claro. Depois da vinheta, valeu. Bom, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E esse vídeo vai ser um pouco diferente, porque, sei lá, me deu vontade de fazer um vídeo assim, conversando com vocês, já que faz tanto tempo que eu não faço um vídeo assim, conversando com vocês. Se bem, eu acho que eu nunca fiz um vídeo conversando com vocês. Mas é um formato novo que me deu vontade e eu pedi a opinião de vocês se eu podia fazer isso, se vocês queriam ver eu contando algumas coisas estranhas que aconteceram na minha vida. E muitos de vocês votaram sim, se eu não me engano, teve 90% de votos sim. Então, já que teve tudo isso de voto, eu resolvi trazer um vídeo contando coisas estranhas que já aconteceram comigo. Bom, confesso que para quem acompanha as lives vai saber quase 90% do que eu vou contar aqui, porque nas lives eu sempre conto. Mas tem gente que não acompanha as lives, então vai ficar sabendo agora umas histórias meio estranhas. Nunca aconteceu nada que fosse muito assombrado para mim, que eu olhasse e falasse, meu Deus, que coisa estranha, meu, isso não é possível. Nunca aconteceu nada assim, mas aconteceu umas coisas bem bizarras aí. Então fala aí, se não é assombrado, é o que então? A primeira coisa que eu acho que eu vou contar para vocês... Homem sorvete que apareceu na tua casa? Nossa, eu era muito novo, eu tinha entre 4 ou 3 anos. Como que eu tenho memória disso? Eu acho que a maioria das pessoas não lembram nada da sua infância, eu lembro, tipo, fragmentos das coisas que eu... Bem fragmentadinhos, essas coisas que eu fazia quando pequeno. Mas eu lembro que eu estava na casa da minha tia. Eu estava na casa da minha tia jogando videogame. E nisso, eu estava jogando videogame tranquilo, a janela aberta, era num sótão que eu estava. Eu acho que era um sótão aquilo, enfim, era um quartinho que tinha em cima que basicamente era um sótão. Eu estava jogando isso de noite e eu ouvi uma batidinha na janela. Aí eu pensei, quem está batendo na janela? Eu fui, abri a janela e tinha um menininho, tipo, é bizarro, eu acho que eu estava, não sei, foi estranho. Tinha um menininho voando, que olhou para mim e falou, deixa eu te ver jogar? Sabe, tipo, eu contando agora, é muito estranho. Mas tá, eu fui, deixei a janela aberta, fiquei jogando e ele ficou olhando. Beleza, dá uns 5 minutos, 6, sobe a minha tia e fala, por que você está com a janela aberta? Aí eu falei, ah tia, é porque o menininho ali, que está ali, pediu para mim deixar ele assistir eu jogar. E aí minha tia olhou pela janela e falou, você está doido, não tem como ter alguém aqui. E foi bizarro, tipo, foi muito bizarro mesmo, porque como que tinha um menino voando? Essa foi estranha e engraçada, tipo, foi muito engraçada mesmo, porque não faz sentido. Eu parando para pensar, eu sei lá, acho que eu era uma criança meio doida. A número 2, eu vou contar quando eu já estava um pouco mais velho, por volta de 17, 16 anos. Eu estudava à noite, porque eu tinha reprovado e comecei a trabalhar, e aí eu tive que entrar para a noite, senão não tinha como trabalhar e estudar. Então eu comecei a estudar à noite. O que que acontecia? Eu saia da escola basicamente 10h45 e chegava em casa umas 11h20, por aí, da noite. Então, uma vez eu saí 10h45, fui num dia de sexta-feira, porque, não sei se em todo lugar é assim, mas aqui onde eu moro, basicamente é assim, sexta-feira é o dia que não tem aula, é o dia do rolê, é o dia dos barcos. Aqui não é assim não, mano, tinha as aulas de bobear até sábado. Aqui eu entediado, não tinha nada o que fazer, eu ia, só para dar falta para os outros também. Tá, mas enfim, eu estava voltando eu e mais um amigo na sexta-feira, só nós dois na rua, tipo, vazio. Vazio. 10h45 a gente saiu, foi isso mesmo, gente, é 10h45 eu fui voltando. Tem uma rua que a gente sempre sobe ela para cortar caminho, subia, porque no caso eu não estudo mais. A gente sempre subia aquela rua para cortar caminho. Nisso que a gente foi subindo, a rua é deserta, vazia, vazia mesmo. Eu olhei para trás e tinha uma menina, tipo, da minha idade, parecia ser a minha idade. Ela olhou para mim e deu um sorriso. Eu olhei, sorri de volta e dei um tchauzinho. Ela sorriu e deu um tchauzinho, aí eu sorri de volta e dei um tchauzinho. Eu me virei e continuei andando com o meu amigo. Eu pensei cerca de uns 30 segundos, eu pensei, aí eu pensei, eu falei, ué, quem é ela? Por que que ela sorriu para mim e deu um tchauzinho? Na hora que eu virei para trás, não tinha ninguém. Não tinha ninguém. Foi muito estranho, porque realmente não tinha nada. Aí eu ratei e perguntei para o meu amigo, você viu alguém atrás da gente? Ele falou que não, que não tinha visto. Então, sei lá, pode ser que eu imaginei alguma coisa. É que sempre que acontecem coisas bizarras assim, eu não levo pelo lado, ai, é assombrado. Eu levo mais para o lado, foi, a minha mente está me pegando, me pregando uma peça. Mas foi interessante esse dia, foi estranho e eu lembro dele até hoje, porque foi muito real. De repente foi a loura do banheiro. Eu vi aquela menina. Que já tinha descarregado todo o lazo aí, saiu correndo atrás de vocês e... Foi uma coisa real mesmo. Foi um negócio que me deixou com muito medo e é perigoso, então vamos lá. Eu estudava de manhã, antes de ter reprovado e ido para a noite. E eu costumava ir para a escola meio que atrasado, então sempre que eu ia, eu saía andando sozinho rapidão para ver se eu chegava a tempo, para não me atrasar. Certa vez eu estava andando mó rapidão para ir, aí um carro preto começou a me acompanhar. Eu comecei a andar, o carro preto me acompanhou. Aí eu comecei a diminuir o passo, o carro preto continuou me acompanhando. Aí eu catei, ameacei, correu, o carro preto meio que deu um tranco assim. Aí o cara ficou meio que me observando lá de dentro. Eu não conseguia ver porque aqueles vidros que tem... É fumeiro, fumeiro. Bem escuro, sabe? Aí não, o carro, eu saí correndo, ele acelerou com tudo e veio atrás de mim. Eu entrei no beco, desci lá para baixo, o carro foi com tudo, saiu catando pneu para me catar lá embaixo. E aí eu catei, fiz a volta, voltei, me atrasei para a escola, fui para outro caminho. É doido. Foi uma loucura porque, sei lá, eu acho que eu ia ser sequestrado. Essa não foi a única vez, teve outra vez também que eu quase fui sequestrado que fui indo trabalhar. Quando de repente um cara me para no meio da rua e fala, entra no carro. Só que eu falei, pra quê? Ele falou, ah, ele contou uma história toda torta. Ah, não sei o quê, a minha mulher, tinha uns caras que estavam atrás dela e não sei o que eu queria que você me ajudasse, então você entra no carro. Eu catei, não entrei, o cara ameaçou sair do carro para me pegar, eu saí correndo, fiz o mesmo esquema de entrar no beco e voltar. E ele deu a volta para tentar me pegar do outro lado, só que eu não estava. Não sei porque queriam tanto me sequestrar. Tá, até agora eu contei coisa leve, coisa simples, porque como eu disse para vocês, não tem nada de muito especial. Mas agora eu vou contar algo que foi realmente bizarro e deu medo. Não é tudo mais. Esse aqui foi um pesadelo. Foi um pesadelo, não foi real, mas foi muito estranho, porque eu tenho muitos pesadelos bizarros. Eu vou contar dois para vocês. Bom, o primeiro pesadelo, eu lembro que eu estava, eu estava num lugar que era muito escuro, tipo, muito escuro mesmo. Mas eu não enxergava nada. Quando de repente acendeu uma luz. Essa luz estava brilhando forte e tinha uma voz falando bem calma para essa luz. Tipo, uma voz feminina, bem calma falando. Vem, vem para a luz. Vem, vem para a luz. E eu comecei a caminhar para a luz. Só que enquanto eu fui caminhando, de repente eu ouvi uma voz bem grossa, falando não. Não. Essa voz gritou não e veio correndo na minha direção. Eu me virei para ver quem era e era uma menininha. Essa menininha me abraçou e olhou para a minha cara, assim, com os olhos negros e falou não. Na hora que ela falou não, eu acordei, tipo, dando aquele pulo. Sabe quando você acorda com medo? Eu acordei dando aquele pulo e comecei a tocar no corpo, porque o mais bizarro de tudo isso foi que, quando eu acordei, eu ainda estava sentindo o abraço da menininha. Esse foi um sonho muito bizarro. Foi um pesadelo, né? Interessante isso daí que ele falou, porque eu já tive uma sensação também parecida com a dele. Um pesadelo eu não lembro bem do pesadelo que eu tive também, cara. Mas foi uma parada sim. Eu tinha sonhado que eu estava no meu colégio antigo e lá nesse colégio antigo tinha um cara que ele estava me perseguindo. Aí, né, eu tentei e falei, ah, quer saber, já que o cara estava me perseguindo direto no colégio, eu falei, o cara não se cansa, pá, eu vou lutar contra ele. Só que, por meu azar, o cara meio que conseguiu me acertar uma facada aqui no peito. Só que eu acordei num susto e eu meio que fiquei sentindo um negócio meio estranho aqui, tá ligado? Um negócio meio esquisito, cara. Tem sonho que é brabo mesmo, mano. Tem sonho que é bem esquisito, caraca, muito realista, sei lá. O próximo pesadelo que eu vou contar foi outro que eu tive esses dias e eu já contei Isso daí eu acho que eu acredito nele, porque já aconteceu com ele. Tem gente aqui nas minhas lives que também foi muito bizarro. Eu estava voltando mais uma amiga e um amigo. Eu não lembro quem eram eles. Eu só sei que eles eram muito amigos meus, porque a gente conversava muito, sei lá, a gente se entendia muito. Eu lembro que eu estava de bicicleta e a gente resolveu ir comprar esfirra para a gente comer. Enquanto a gente comprou esfirra, a gente veio voltando para uma rua deserta. Não era uma rua que eu conhecia. Algo já totalmente estranho. Só que aí a gente falou, pô, vamos parar para comer. Estamos morrendo de fome. E a gente não ia comer no meio da rua. Vai que aparecia alguém querer se roubar a nós ou sei lá. Alguém só para zoar a gente, a gente comendo na rua. Aí a gente viu um hospital que já estava abandonado há muito tempo. O estranho é que eu não sei que hospital é esse, mas a gente sabia que era abandonado. A gente entrou nesse hospital e ele tinha meio que andares, sabe? Andar 1, andar 2 e cada andar tinha uma varandinha. Acho que ele tinha mais ou menos uns 10 andares. Beleza. A gente subiu, subimos para o andar de cima, sentamos lá numa mesinha que tinha jogado e resolvemos comer na varanda. Comer as esfirras. Aí minha bike estava lá embaixo. Eu olhei para minha bike e falei, peraí. Eu vou ir buscar ela, vou trazer aqui para cima. E a gente come, porque senão alguém pode roubar a minha bike. Eu desci, fui, peguei a minha bike, subi. Tranquilo, a gente estava comendo de boa. Quando a gente ouviu uns passos, a gente ouviu barulhos de passo. Esses passos estavam vindo, vindo bem devagar. Aí a gente levantou e olhou pela varanda. Quando a gente viu só de cima, assim, um cara como se fosse um enfermeiro entrando com meio que um martelo. Uma marreta, melhor, uma marreta na mão. Ela vem entrando com a marreta na mão. A gente entrou em desespero rapidão e falou, pô, o que a gente faz? Ele vai subir as escadas e vai encontrar a gente. Aí eu lembrei da minha bike. Aí eu falei, não tem como a gente se esconder, porque minha bike está lá. Ele vai ver minha bike e vai saber que tem alguém aqui. Quando a gente olhou de volta pela varanda para ver se ele tinha descido, porque a gente não viu ele subir ainda, apareceu dois moleques, que eu não faço ideia que eram aqueles dois moleques, e falou, corre, ele entrou. A gente correu. O hospital, ele tinha mais ou menos uma escada para cá e outra para lá. Então a gente foi subindo as escadas, foi subindo as escadas, e que chegou um ponto e falou, pô, não tenho o que fazer. Vamos fazer o seguinte. Vocês dois vão para aquela escada. Eu falei, vocês vão para a escada da direita. Eu vou para a escada da esquerda. Se ele subir para a escada da direita atrás de vocês, eu pego ele por trás e derrubo, ajudando vocês. Caso ele subir na minha, que é da esquerda, vocês pegam ele por trás e me ajudam. Tranquilo, a gente montou o plano. Eles ficaram na escada da direita. Eu fiquei na esquerda. Só caí, ele veio com aqueles olhos. Nem deu para ver os olhos dele, parecia que ele estava muito escuro, e subiu para a minha escada da esquerda. Ih, rapaz. O mais estranho é que aquelas pessoas que eu falei que, tipo, era muito amigo meu, eles simplesmente deixaram o cara subir atrás de mim, e correram e foram embora. Nessa hora eu não tenho amigo não, meu amigo. Eu estava correndo com muita raiva lá para cima, lá para o topo, e eu cheguei no último andar. E eu não tinha saída, não tinha o que fazer. E quando o cara chegou no último andar perto de mim, que ele chegou àquele médico com uma marreta, meio que eu acordei assustado. Foi muito estranho mesmo. Muito estranho mesmo. Sinistro. Bom, vamos acabar um pouco com a parte de sonhos, e vamos para uns relatos reais. O último vai ser o mais bizarro, porque, né, é totalmente real. Envolve assombração, eu acho. Bom, esse outro aconteceu por volta das três, três e meia da manhã. Três, três e meia da manhã. Eu estava voltando da casa de um amigo. E, tipo, não tinha ônibus nessa hora. O que eu falei? Eu vou voltar a pé. Beleza, eu voltei a pé, tranquilo. Fui descendo a rua do cemitério, porque onde eu morava você subia uma rua, e tinha que descer a rua do cemitério para poder subir outra rua para chegar na minha casa. Então eu tinha que descer uma rua desse cemitério. Rua deserta. Ninguém na rua. Eu desço a rua do cemitério com medo. Do nada. Lá do fundo. Tipo, eu já estava na metade da rua. Desce um carro muito rápido. Muito rápido. O carro desceu com tudo e passou de mim. Na hora que ele passou de mim, eu parei. Aí ele parou e friou lá embaixo. Na hora que ele friou lá embaixo, eu falei, caralho, é agora que eu morro? É agora que eu vou ser sequestrado? Vão roubar meu rim? Vão... Sei lá, o que vai acontecer? Eu só sei que eu paralisei. Eu fiquei pensando, o que eu faço? Eu saio correndo, mas é um carro. Vai me pegar. Só tenho eu na rua. E aí o carro parou lá embaixo, bem na frente do cemitério. E foi muito bizarro o que eu vi. Os caras saíram rapidinho. Tipo, eram duas pessoas. Acho que era uma mulher e um cara. Saíram, botaram um prato de... De oferenda de macumba, sabe? Colocaram um prato daquilo. Mataram uma galinha. Colocaram lá dentro. Montaram um negócio em menos de um minuto. Entraram no carro e foram embora. E aí, nesses um minuto, eu fiquei lá, paralisado. Só olhando eles fazendo. E eu não tive coragem de descer e continuar meu caminho. Depois que eles foram embora, eu desviei o caminho e fui pro outro canto. Que eu falei, vai que eles estão me esperando lá. Eu lembro que esse dia eu fiquei muito assustado. Foi muito medo que eu fiquei... Imagino! Paralisei. Se eles quisessem me pegar, eu ia só vir na minha direção. Porque eu não ia correr. Eu tava totalmente paralisado. E agora, vamos pro último. Que é o mais estranho de todos. Eu já mostrei pra vocês que eu tenho um tabuleiroidia. Certo? Ah, sim. Tava rolando uma modinha no YouTube de tabuleidia. Que que eu fiz? Ah, vamos aproveitar essa modinha. Vamos ver se funciona mesmo. Fui eu no Mercado Livre. Comprei uma tabuleidia. Tranquilo. Quando eu comprei essa tabuleidia, eu e um amigo meu resolvemos jogar. Pra gravar, pra ver se funcionava mesmo. Ai, ai, ai. Nenhum dos dois tava esperançoso que isso funcionava. A gente foi lá pra um fundo de um... De um lugar que tinha lá. Tinha um mato. E lá no fundo desse mato, a gente resolveu jogar. É maluco, mano. Porque era um lugar aberto, mas meio silencioso. Então, seria mais tranquilo jogar. Até teve vídeo disso no canal, mas eu apaguei. A gente jogou. A tabua mexeu. Tudo estranho. Eu fiquei pensando que foi meu amigo. O meu amigo ficou pensando que fui eu. Beleza, a gente ficou o maior tempo discordando. Eu falei, não foi você. Você mexeu. Fala a verdade. Ele falou, não, foi você. Mas a gente confia muito um no outro. Então, a gente sabia que nenhum dos dois mexeu. Beleza, passou esse tempo. A gente começou a conversar, a pensar. E a gente falou, pô. A gente jogou quando tava de tarde. Vamos jogar de noite? É assim que os mocinhos no filme de Oterro se dá mal. Aprendeu isso não, garai? Lá era um lugar bem, bem quieto. E tinha alguns animais. Meu Deus. Tipo gato. Tinha alguns gatos. Aí a gente começou a jogar. Tranquilo, mexeu. Mas dessa vez a gente já tava levando mais a sério. Porque, pô. Como eu disse pra vocês, a gente acreditava muito no outro. Então, eu falei. Esquece se foi ele que mexeu. Ou esquece se é eu que tô mexendo. Esquece tudo isso. Vamos jogar e ver no que dá. Conforme a gente foi começando a jogar. Lembra que eu falei pra vocês que tinham gatos? Esses gatos, eles começaram a miar. Miar cada vez mais alto. Porque, sei lá, eles começaram a miar muito pra gente. Molhando pra gente. E a tábua mexendo lá. Respondendo perguntas e tudo mais. Eu tinha até um vídeo disso. Que eu me arrependo muito. Que o meu PC deu problema. E eu perdi o vídeo. E eu não fiz backup dele na internet. Então, eu perdi totalmente a jogatina. Porque eu tinha até o vídeo mostrando pra vocês. Os gatos miando. Quando a gente tava jogando. Então, como tinha muito gato miando. A gente resolveu parar e falar. Mano, vamos trocar de lugar? Não sei o que tá acontecendo com esses animais. Vamos trocar de lugar. Vamos mais lá pra frente. A gente pegou a tábua. Pegou as velas. Foi um pouco mais pra frente. Resolveu continuar jogando. Os gatos seguiam a gente. E ficou lá. Meando pra gente. Tá, beleza. Tranquilo. Pode ser que animais vejam coisas que a gente não vê. Que nosso olho não vê. A gente ignorou isso e continuou jogando. Até que o mais bizarro de tudo aconteceu. Tinha um espírito conversando com a gente. Que não queria falar o nome dele. Tá. Tudo bem. Não quer falar seu nome? A gente foi fazendo perguntas. Só que aí a gente começou a fazer perguntas. E ele começou a responder umas coisas bem pessoais. Minha e do meu amigo. Umas coisas pessoais que tipo... A gente sabia um do outro. Mas era muito difícil lembrar. Tinha outra pessoa que sabia essas coisas. Sabe essa outra pessoa que eu tô falando pra vocês que sabia essas coisas? Infelizmente essa outra pessoa era uma amiga nossa. Que a gente conversava. A gente jogava junto. Tudo na internet essas coisas. E morreu. E infelizmente a gente descobriu que ela acabou se matando. Foi tipo... Um dia depois da gente ter passado um tempo juntos. Zoando. Conversando. Em Skype. Esse negócio. Foi um negócio muito tenso. Mas essa pessoa se matou. O mais estranho de tudo isso. Foi que enquanto a gente tava jogando aquilo. A gente... Ela começou a responder perguntas que tipo... Só essa pessoa podia saber. E quando respondeu o nome. Foi direitinho. Letra por letra. O nome dessa pessoa que se matou. E foi aí que a gente falou. Mano. Vamos parar. E depois daquele dia. A gente só jogou uma vez. Que era só pra mostrar pro meu amigo se o que... Porque ele queria ver se funcionava mesmo. A gente só jogou uma vez. Só pra testar. E nunca mais eu joguei o Ouidia. Pode ter gente que fala. Ah, eu não acredito. Não sei o que. Isso aí é com você. Eu só sei que a experiência que eu tive não foi tão agradável. E eu não tenho vontade de jogar de novo. Eu, hein. Teve dois, três vídeos de Ouidia aqui no canal. Mas como eu disse pra vocês. Foi algo tão pessoal que tipo... Eu parei e apaguei. Eu acho que não podia deixar uma coisa tão pessoal assim. Então eu resolvi apagar. E rapaz. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Doideira, hein. Foi meio que uma conversa entre eu e vocês. Sinistro. Foi uma conversa contando algumas coisas. Espero que vocês tenham gostado desse estilo. Não é algo que vai ter muito aqui no canal. É porque eu queria dar uma diferenciada. Eu queria manter mais um contato com vocês. Faz tempo que a gente não tem um contato junto, né. Faz tempo que a gente não conversa. Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado a todos vocês que assistiram. Nem precisa deixar like. É só um vídeo pra descontrair mesmo. E é isso. Muito obrigado a todos vocês que assistiram. E fiquem bem. Quero mandar um salve e um abraço para todos esses mitos que estão aparecendo no canal. Eles estão no clube de membros e estão me ajudando mais diretamente. Seja você também um membro desse canal e tenha acesso a vídeos antecipados e muito mais. Tamo junto os mitos. Um forte abraço e um salve do Agente Negão. Valeu. É um negócio doido, rapaz. Rapaz. E com vocês? Já aconteceu alguma parada assim? E vocês terem um sonho assim? Que tipo era bem... Aquela coisa que te tira o fôlego assim que você acorda. Tipo esse dia mesmo, eu acho que foi ontem. Tinha ontem, cara. Eu tô falando isso pra vocês que estão na live comigo aqui agora. Pra quem vai assistir depois no YouTube, né. Já passou dias disso que eu vou falar agora. Mas ontem eu tive um sonho que não chegou a ser um sonho assim de terror, terror. Mas foi assim aquele tipo de sonho que meio que tira o fôlego. Que foi uma lembrança... Uma lembrança não. Um sonho de... Tipo como se eu estivesse lembrando de onde eu morava na época. Que eu sou aqui de São Gonçalo. Eu morava no centro do Rio de Janeiro lá com meus pais na época. E lá onde eu morava, tinha uma laje da vizinha lá. Que agora ela fez uma casa em cima. Mas antes não tinha laje, não tinha casa. Só tinha laje mesmo assim, liso e tal. Tanto que a gente pulava ali pra ficar soltando o pevo quando era pequeno e tal. E era mó da hora. Aí eu lembrei, nesse sonho pra assim dizer, né. Enfim. E eu tava nesse sonho com o meu filho, o Guilherme. Ele do jeitinho que ele tá agora. Pequenininho assim, um aninho e tal. E ele tava comigo em cima dessa laje aí. Cara, na hora que eu fui ver, ele tava literalmente na ponta. A laje tá aqui, né, mais ou menos. E ele tava aqui, na pontinha, em pé de costas assim. Se ele, tipo, ameaçasse sentar, ele ia cair de costas. Mano, e ele fez exatamente isso. Ele ia me assustar, ele caiu. Eu, tipo, ameacei pegar ele, mas eu não cheguei a pegar ele. Porque eu acordei na hora, no susto assim. Eu não sei nem se eu consegui pegar ele. Mas foi agoniante, mano. Ver aquela cena assim no sonho. Caraca. Assim, pode ser meio que de terror. Porque, mano, imagina. Você, pai ou mãe, você vê seu filho com essa situação assim. De risco de vida. Porque se ele cai naquela altura ali, com certeza ele morreria. Então, pra mim, foi meio sinistro. Na hora que eu acordei, eu acordei com aquele... Com a palpitação assim, no coração, tá ligado? Assim, caraca, meu Deus do céu. Tô em casa. Que bom. Foi só um sonho. Caraca, o negócio de ser sinistro assim. Sonho, cara, a mente humana é muito sinistra, mano. Na moral, é muito complexo, cara. É como ele falou no início. Às vezes pode ser coisas que estão pregando peças. Assim, a sua própria mente tá pregando peça em você. Às vezes você tá falando que viu. Ou teve aquela sensação de que viu. Quando você não viu nada, na verdade. Ou, sei lá, tem essas questões aí de sobrenatural. Que eu meio que aconselho vocês não fazerem. Esse negócio de tal biújo aí. Eu meio que acredito, tá? Mas não necessariamente que é uma pessoa morta falando com você. Eu acho que é pior, tá? A minha opinião é bem pior. Que, assim, os espíritos malignos, eles conseguem imitar pessoas também. Entendeu? Então, mano. Sei lá, mano. Não, 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 não. Não aconselho a fazer essas paradas não. Mas, sei lá, é um negócio bem bizarro mesmo. Mas é isso. Esse daí foi o vídeo. Foi o react. Eu gostei pra caraca aí do comentário aí. Das paradas do Skyrocks. Aí das paradas que aconteceu com ele. Meio que me identifiquei com algumas coisas que ele falou. Tal, precisamos dar parte dos sonhos também. E é isso. Eu vou ficando por aqui. Se vocês quiserem mais vídeos do canal dele, deixem nos comentários, tá bom? O link, como eu já falei, desse canal dele, desse vídeo, está lá na descrição, tá bom? Vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos. Até a próxima. E valeu. E valeu.